Quero mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal. Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente. Seja você também um membro desse canal e tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais. Tamo junto os mitos, um forte abraço e um salve do Agente Negão. Valeu! Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Este é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E este é trazendo mais um vídeo lá do canal do Felcardando a continuação naquele vídeo que vocês gostaram para um caramba sobre burrice. Até onde vai a burrice humana? Parte 2 Naquele mesmo esquema de sempre, bora ver aí esse compilado que ele trouxe. Bom, até pra também ver os meus micos também, que como eu falei pra vocês no último vídeo, eu não sou super inteligente. Eu sei que eu não sou inteligente pra caramba, mas mano, o livro de burrice desse pessoal que ele coloca aí, mano, é estratosférico. Mas até eu cometi erros, né, no último vídeo, falando que a órbita é rim, quando na verdade a órbita, né, é os olhos, enfim. De qualquer forma, né, eu não sou perfeito, mas enfim, é só me defendendo aqui. Vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o legal, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Maluca é brabo! Reita, essa poderosa Black Shark, tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinho e me dando visualizações. E vocês já sabem, o esquema do canal, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então não vamos perder muito tempo direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu, ué! Alexandre Mária! Eu, o pai dos burros, aprontei mais uma. Porque, por... Agora eu vou falar, dane-se. Os animais, quando escolhem um líder, eles normalmente escolhem alguém que represente eles. Alguém que tem uma característica exaltada deles. Os guepardos escolhem os mais rápidos. Os leões escolhem alguém que tem o rugido mais alto. A maior juba. Eu sou o líder dos burros. Eu fui escolhido por eles. É por isso que eu me sinto tão bem fazendo esses vídeos. Porque aqui eu tô vendo gente como eu. Burra! Eu sou burro. A minha geração de antepassados é burra. Toda a minha linhagem sanguínea é burra. Você que tá assistindo, que se gaba de ser burro só porque tirou dois na prova de física, o meu cérebro é atrofiado por desuso. Vai encarar? Gente inteligente não é bem-vindo nesse canal. Aqui é lugar de gente imbecil. Sai com a sua faculdade. Aqui é lugar de gente analfabeta. O cara que reprovou três anos no colégio, ele chega na minha frente e eu admiro ele. Meu Deus. Eu olho pra ele e tudo que eu consigo sentir é admiração. Vamos ver aqui pessoas... Bom, eu só repeti uma vez só, foi a primeira série, mas é porque eu também gostava de zoar o cantão. Mas enfim, eu acho que eu posso ficar no canal aqui e continuar assistindo, eu acho. Que não foram tão inteligentes. Porque burras mesmo, meu amigo, só eu. Eu não vou sair elogiando qualquer um de burro não, porque tem que merecer. Eu lutei muito pelo título que eu carrego hoje. A primeira sessão de emburreção que vamos ter é com um programa chamado Último Passageiro. Um programa que passava na rede TV que reunia estudantes pra fazer bagunça, brincadeiras e responder perguntas. Eram duas equipes, a menos burra ganhava. Basicamente, ser burro e fazer bagunça. Tudo o que uma pessoa precisa pra ser considerada feliz. O show gostoso de horror começa quando eles tinham que completar a palavra bifurcação. A dica era, tem na estrada. O resto é história. Eu quero letra. Meu Deus do céu, é muita tensão. Eu sei que é difícil decidir. Então vai lá, garoto, escolhe uma letra. É, mulher vai. Letra T. Chegou a sua vez, meu garoto. Ela errou. E agora eu quero saber se você tá ligado mesmo. Vai chutar letra ou vai falar a palavra? Letra. Diz uma letra, garoto. Ih. E aí, senhor juiz? Eu acho que esse aí é aquele que a menina fala binorcação, né? Se eu não me engano. E a letra aí. Ih. Temos, Mário. Ah. O cara chutou aí, acertou e chegou a entortar. Isso, meu garoto. Karen, você vai dizer a palavra ou a letra? Agora é a vez da menina. Por favor, cara. Ela vai tocar o pau. Palavra ou a letra? Palavra. É isso aí. Bota pra humilhar. Não, não, não. Não perdoa, não. Bota esse cara pra derreter. Palavra. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá, Karen. Pode falar, garota. Binorcação. A diga dela chega a ficar como? Invertida. Ainda no último passageiro, um moleque foi perguntado como era chamado aquele que hospeda um website. As alternativas eram webdesigner, até tudo bem, waffle, que botaram só porque não tinha nada pra botar mesmo, e provedor, claro. Um website, letra A. Eu acho que ele vai responder é waffle, ou ele vai responder o C, eu não lembro. Letra C, provedor. Você percebe que o cara fala waffle até meio murcho, né? Waffle. O cara tá empenhado de ter aquela alternativa trolls ali. É a mesma coisa que ter webdesigner, provedor e pirulito. Não faz sentido. Letra C, provedor. Letra B, waffle. Nossa, eu pensei que ele pelo menos ia se escolher a C, né? Mas tudo bem. Caraca, é waffle. Ai, meu Deus. Letra A, webdesigner. Meu Deus. Letra B, waffle. Letra C, provedor. A resposta certa seria a alternativa C, provedor. Mano, o cara ali nele... Ele comemora, cara. Eu tinha esquecido essa parte, mano. Eu acho que eu vou ser um waffle, né? Sei lá, cara. Eu acho que eu vou trabalhar de waffle também. Deve ser legal. Sei lá. Ainda comemora. O bicho tava crente que era waffle. Que orgulho. Agora, eu garanto que você vai ficar chocado. Não, a primeira vez que eu fiz isso... Caraca. Eu não consegui acreditar. Não, não é possível que tá acontecendo isso. Um programa de TV do Brasil, há um tempo atrás, era apresentado por uma pessoa que... Olha, só de falar eu fico arrepiado. Quem que é essa pessoa, né? Eu não... Chamam ele de babaiaca. Eu... Eu não sei se... Eu... Eu não sei se eu deveria mencionar o nome dessa pessoa aqui. No futebol, o time do Grêmio é de qual estado brasileiro? Santa Catarina. Hepatite é uma doença que se degenera em qual hora? Existiu um programa no Brasil que era apresentado pelo próprio John Wick. Uma espécie de John Wick de um universo paralelo que tocou um rumo na vida bem diferente. Ao invés de saber manusear armas e sair furando geral, esse John Wick entrou pra escolinha de natação aos oito anos e ganhou duas medalhas, além de jogar xadrez como ninguém. E olha, o nosso amigo João Nesquik, como é conhecido no Brasil, aprontou muito nessa vida. Esse programa era um antro de gente como eu. Burra. O efeito estufa é causado pela acumulação de qual gás na atmosfera? Gasoso. Gás gasoso. O gás gasoso. Existe um gás sem ser gasoso? Só faltou ele pegar aqui, ó. Doce pistola que se iniciar daqui, ó. Pô, 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 pô. Furar geral. Qual é o feminino de leitão? Perdi um. É isso mesmo. Toca o pau. Eu sou feminino de leitão. É pernil. Mano. Cadê? Peraí. A janela tá fechada aqui, porque senão os vizinhos vão pensar que eu tô doido, né? Tô pirando o cabeçote. John, você é pica. Como são chamados os animais que andam sobre dois pés? Bípedes. Bíceps. Gente, bíceps. Eu vou andar com meus bíceps agora. Doblo, dobro, dobro, dobro bíceps aqui, cara. Vou andar assim. Sei lá, não sei como é que faz isso, cara. Eu achava que era bípedes. Mas, enfim, né? É um bí, 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 bíceps, bicho. Enfim, né? Fazer o quê? O pessoal da Angola, que é um país de língua portuguesa, não fica atrás do Brasil quando o assunto é ter cérebro de plateuminto. No Quem Quer Ser Um Milionário da Angola, que é um modelo de programa que tem no mundo todo, que é realmente um programa muito bom. Se eu pudesse, eu largava tudo e ficava sem dormir, trancado num quarto, assistindo Quem Quer Ser Um Milionário até o fim da minha existência. Num desses programas, um rapaz foi perguntado do que é um violino. Você percebe que o cara já tá usando 200% da capacidade cerebral. Portanto, o violino é um instrumento de teclas, percursão, cordas ou sopro. Conhece o violino? Violino. Mano. Ah, isso que eu tô fazendo aqui. Acho que eu quero uma ajuda. Vamos então pra uma ajuda. Tem o telefone, tem a ajuda do público e tem uns 50-50. Vou pelo 50-50. 50-50, então quer dizer... Ok, o cara tá em dúvida, nada melhor do que pedir a dica, né? Agora vai ficar a resposta certa e a outra falsa. Agora é mole, não tem como ele errar. Aí está. A pergunta é, o violino é um instrumento de... A linha C, cordas? Ou a linha D, sopro? Mano. Eu não estou entendendo nada. A linha D, linha D, sopro. A linha D, sopro. Posso bloquear? Sem conta. Mano. Tá bloqueada. Olha, eu... Eu não sou o dono da verdade, assim... Mas eu acho que se tu assoprar um violino, não vai sair som. Sopro. Ainda não tem que ser um milionário angolano. Um cara foi perguntado como se chama a namorada do rato Mickey. Como se chama a namorada do rato Mickey? Hum, Paulo Vittar. A, Minnie. B, Mafalda. C, Margarida. Ou D, Mónica. Isso daí eu vi também. Eu acho que ele vai responder Mafalda, se eu não estou enganado. Não é Arnold Schwarzenegger? A, Minnie, B, Mafalda, C, Margarida, D, Mónica. Ué, não tem Arnold Schwarzenegger? Ah, então deve ser Minnie, sei lá. Pegaram pesado nesse bang aí, viu? Esse aí também usou 50-50. Sobrou Minnie e Mafalda. É a Minnie ou a Mafalda? Mano. Esse pessoal não teve infância não, mano. Ai, não. Linha B, Mafalda. Que dor, mano. Sua resposta está errada. É a Minnie. Muito obrigado. Vai pra casa sem nada. Nossa, mano. Também não quis falar assim. Caraca. Nada melhor do que ser um pouco mais burro a cada dia. Até a próxima. Bom, tá aí, Mythos. Esse daí foi o vídeo do Felca pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido aí o meu react. Tá bom, cara? Esse daí... Todos esses vídeos que eu estou vendo que ele está colocando aí, eu já vi no... Fala de tudo. Mas, mano, não perde a graça, cara. E ainda mais com o Felca aqui narrando, botando nas graças aí também. Fica muito legal também. Gostei. Mythos, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês quiserem a parte 3 desse vídeo, eu espero que vocês queiram, porque eu estou curtindo mesmo assim. Coloquem nos comentários, tá bom? Eu espero que vocês tenham curtido o meu react, como eu já falei. É claro, não coloque só esse vídeo aí que vocês quiserem, mas se quiserem outros de outros canais também. Até de canais novos aí, que são bacanas aí, que vocês veem que seria bom um react. Bota nos comentários também. É claro, vocês veem bastante pessoas também pedindo esse vídeo. Eu estarei reagindo pra ver com você, beleza? Então é isso. Tá combinado. Muito obrigado a todos. Aguarde mais vídeos. Até a próxima. E valeu. E valeu. Alexandre Mária. Alexandre Mária. Alexandre Mária. E aí